De volta no programa Onde Você Tem Voz, Tem Vez, a galera está participando muito aqui no WhatsApp. Eu quero agradecer o carinho de todos vocês que mandam aqui as mensagens, mandam um pitaco de vocês aqui também, é muito legal. O Marcos Jean de Rondônia participando, parabenizando aqui o programa, mandando um abraço para o Sidney. Aliás, Sidney, se você for procurar aí no Google e tal, quiser saber mais, mas sempre está aparecendo o site aqui dele, é Sidney com I, tá bom? Sidneyoliveira.com.br, porque existe o Sidney com Y aí, aí já vai para um outro. Não vai ser o mesmo. Não vai ser o mesmo Sidney, gente. Não é do remédio, não é da farmácia, não tem nada a ver, tá? Então é Sidney com I. Então se liga aí, tá? Se você for procurar o Sidney nas redes sociais. Um abraço para a galera de Rio Preto da Eva, no Amazonas. Olha aí, pertinho. É, pertinho lá de Manaus, né? Conheço, tem uma tapioca maravilhosa lá. Deliciosa, verdade. Quem participa ainda também, só mais um abraço, é a Paloma de Lusiânia, Goiás. Mandar um abraço aqui para a Lorena, para a Brenda e Simone. O programa está muito bom, atualmente cursando enfermagem. Gostaria de saber se a área da saúde é mais fácil para arrumar emprego em época de crise. A galera está com medo mesmo da crise, viu, Sidney? Obrigada, Paloma. E aí? Nossa, em época de crise, muita gente doente, né? A área da saúde sempre tem trabalho, sempre. Não acho que vai ser impossível a gente ter uma hora, falar assim, tem muito profissional da saúde e não tem tanto trabalho. A área da saúde, ela vai sofrendo transformações, nós estamos vendo muitas transformações tecnológicas na área da saúde, mas tem uma vertente muito boa, principalmente para quem está fazendo enfermagem, que é uma profissão que eu chamo de profissão do futuro. Que, aliás, é um dos livros que você escreveu. Que é um dos livros que eu escrevi. A gente fala muito sobre o aumento na expectativa de vida. E existe agora uma condição nova para pessoas que precisam de acompanhadores, acompanhadores ou acompanhantes, cuidadores, para pessoal da terceira, ou agora eu chamaria de quarta idade. O pessoal que já está lá, passou dos 75, 80, eles dependem de cuidadores, de pessoas que se especializarem no trato humano, na cuidado. Então, eu tenho visto muitos enfermeiros que aproveitam todo esse conhecimento para trabalhar também como acompanhantes. E não é só para acompanhar dando remédio, cuidando da saúde, não. É para fazer o acompanhamento numa viagem. Aí eu vejo, assim, enfermeiros que começaram a fazer curso de inglês, para falar inglês, para acompanhar senhoras idosas que já estão fazendo cruzeiro pela Europa. Então, vão acompanhando porque precisa de um acompanhamento. Então, a gente pode ver que a profissão vai se transformando de acordo com as oportunidades e com o cenário que vem surgindo, né? Muito bem. Um dos seus livros, a gente já mostrou aqui, que é o Mentoria e Levando a Maturidade e Desempenho dos Jovens. Aliás, é uma das perguntas que a gente tem aqui. O que é o mentor? O que o mentor faz com a gente? Porque a galera está dizendo aqui, ah, porque ouve dizer que mentoria ou mentores ajudam a gente a se colocar no mercado de trabalho. O que o mentor faz com a gente? Eu vou dar um exemplo. Nós confundimos a palavra mentoria com outras duas palavras, que é o instrutor, o professor, o coach. Tem várias palavras assim. Eu costumo colocar isso com um exemplo. Acho que todo mundo conhece a história de você tirar carta. Para tirar carta, você tem alguém que te passa a instrução. É o conhecimento teórico. Como é o volante, como não é, o que mexe, a marcha, o câmbio, os sinais de trânsito. Tem a teoria. A teoria é passada por alguém. Esse que passa a informação é um instrutor, é um professor. Posteriormente, aí você tem que pegar esse conjunto de instruções e colocar na prática. Aí você tem a figura, novamente, de um instrutor, mas é um instrutor mais com cara de treinador ou de coach, que é a palavra do momento. Essa pessoa, ela fica ao seu lado, corrigindo pequenos deslizes ou pequenas mudanças na instrução. E ele tem um objetivo. No caso do nosso modelo aqui de tirar a carta, o coach, o treinador, ele assume que você fez o teoria, daí ele dirige com você o carro, mas ele dirige com você o carro não para você ser um motorista, e sim para você tirar a carta. Mas tudo bem, é uma parte do processo. Então, você fez a teoria, é um professor. O treinador, o coaching, é aquele que te acompanha lado a lado. Sabe quem que é o mentor nessa hora? É aquele que pega a chave do carro e fala, vai, leva o meu carro. O meu carro. Ele confia, ele coloca a pessoa no desafio que ele vai ter que colocar à prova o conhecimento teórico e conhecimento prático que ele adquiriu. Então, o mentor é aquele que dá oportunidade, ele provoca, ele dá referência. Aí eu falo, dirige o meu carro. Você fala, opa, pera aí, é o teu carro. Então, tá, vamos comigo que eu dirijo, você vai ver como eu dirijo, e depois eu falo, agora vai, diri o meu carro. Eu não vou entrar no mérito se você sabe ou não, porque eu vou assumir que você sabe, eu vou assumir que você já tem a prática, e eu vou dar o desafio. Esse papel hoje, dentro das empresas, é muito complexo, porque o gestor teria que confiar mais no seu profissional. Ele precisa confiar mais no profissional. Essa hora fica difícil, porque pode comprometer o resultado. Quando a gente fala hoje para as pessoas, você precisa de um mentor, você precisa colocar-se numa condição aonde alguém entregue o desafio na tua mão. Sabe aquela hora, não, vai e faz, então eu deixo você fazer. Pessoas que fazem isso, normalmente tem características altas de mentoria, porque ele joga o desafio para ti, ele joga você na fogueira, ele fica perto, mas ele não faz. Ele deixa você ganhar a sua cicatriz. O mentor permite ganhar. O professor, ele dá a instrução para que você não falhe. O treinador fica ao teu lado, para que você, se tiver que falhar, falhe em um ambiente controlado. O mentor, ele trabalha depois que você falha. Ou seja, quando você falhou, bom, agora vamos ver o que se aprendeu dessa falha. Esse é um grande conceito, porque quando você pensa em alguém que te ajuda dessa maneira, aí você tem realmente alguém que pode fazer o aprendizado para você daquilo que você experimentou. Interessante. Esse tipo de aprendizado eu acho que é o melhor, porque você aprende até com seus erros. Quando erra, não tem melhor aprendizado do que quando você erra. O erro, ele é muito importante. Eu até lembro, Bianca, fazer só um link rapidinho com o que eu estava gravando hoje o programa Lições da Bíblia, e uma das lições era sobre o livre-arbítrio, que é um dom de Deus. E é através do livre-arbítrio que a gente consegue, essa dádiva que muita gente não entende, como que funciona, através do livre-arbítrio que você consegue exatamente aprender com os seus erros. Você sabe o que é certo e o que é errado. Mas se você fosse apenas um robô, só seguisse aquilo que tivesse programado, você não ia aprender. E no momento de crise, no momento em que você precisa tomar uma escolha, se você não tem essa capacidade ao longo da vida, se você não tem essa liberdade de escolher entre o certo e o errado, você não vai saber fazer a escolha certa. Eu acho que tem tudo a ver com o que você falou. Às vezes a gente precisa de alguém que diga para a gente aquilo que a gente já sabe. O mentor é aquele que vai dizer para você que estava errado. Ou isso foi uma falha. Foi uma falha sua. Essa pessoa que às vezes aparece como um conselheiro, aparece como uma pessoa que até nos provoca. Eu brinco com essa história de andar de bicicleta. O instrutor te dá a instrução da bicicleta. O treinador põe você com rodinha, capacete e tal. O mentor é aquele que segura no banco e fala agora vai, tá? Vai, vai. E ele larga. Tira a rodinha e fala agora vai, tá? Estou segurando no banco e ele pega e larga. Ele sabe que você vai cair. Ele sabe que você pode machucar. Mas ele sabe que você vai aprender também. Mas ele sabe que é isso que vai realmente amadurecer você. O mentor trabalha a maturidade. Muito legal. Olha aí, se você quiser saber mais sobre mentoria, o Sidney tem um livro nessa área, você pode dar uma pesquisada também. É show de bola. É muito legal. Obrigada, Conexão, por existir. Um abraço especial aqui para a galera do Clube de Desbravadores Amazonense. Ele só não mandou o nome aqui. O pessoal aqui no WhatsApp mandando bastante mensagens. O pessoal de Fortaleza também participando aqui do Conexão. O Ronald também. Ele é, deixa eu ver aqui, de Rio Preto da Eva. Já mandei esse abraço aqui. Deixa eu pegar os que estão chegando agora. Estou gostando muito do programa aqui em casa. Todos assistem. mando um abraço aqui para a minha família. É a Karen. Ela é de Monte Azul Paulista, em São Paulo. Um abraço especial aí para a galera de Monte Azul Paulista. E uma galera também do Rio Grande do Sul participando aqui de Porto Alegre. Um beijo especial aí para todos vocês gaúchos que acompanham a Conexão. De Norte a Sul, galera participando aqui. Eu vou para o Sul também porque tem um abraço especial aqui para a Ana Carolina Megda. Ela é de Curitiba e também falta quatro matérias para ela se formar. E ela pede para eu mandar um abraço para a galera do Chama Coral, lá da igreja do Portão, em Curitiba. Um abraço para a galera do Chama Coral. A galera super animada. E quero aproveitar e mandar um abraço para o nosso editor, o Léo. Nosso novo editor. Que é de Curitiba. Ele de Curitiba já foi do Chama Coral também. Assim como o Moisa, um grande amigo nosso, trabalhou aqui. E o Clebão também, que já foi regente desse coral. Então, um abraço para toda a galera aí do Chama Coral. Muito bem. Um abraço especial para você também, que faz acontecer o Conexão. Obrigada pela sua participação. Não estou encerrando o programa. Calma. Eu só vou chamar o pastor Marcelo Rezende, que sempre dá o pitaco dele aqui do tema do Conexão. Rodo VT. Tudo bom, pessoal? Fico contente de encontrar vocês aqui mais uma vez no nosso programa Conexão Jovem. Para esse nosso bate-papo rapidinho, mas muito importante para mim e para você também. Nós estivemos hoje aqui falando a respeito de profissões, de futuro, de saber o que eu posso definir como sendo o meu trabalho. E eu sei que tudo isso mexe muito com a gente, porque normalmente na vida, nós ainda somos jovens, somos novos, quando temos que tomar decisões que vão nos influenciar para o restante dos nossos anos, das nossas existências. Se bem que hoje em dia é muito comum pessoas que durante o decorrer da vida profissional alteram as suas profissões, mudam a sua área de atuação, enfim, vão acumulando três, quatro funções diferentes e têm experiências diferentes no mercado de trabalho. Mas para você se realizar, é importante você realmente saber que tipo de pessoa você é. E aqui eu faço uma comparação que ela não tem muito a ver com o mercado de trabalho, mas eu uso isso como exemplo, que é o que a Bíblia fala sobre o autoconhecimento, como que eu posso servir melhor a comunidade, como eu posso ministrar melhor as pessoas. Isso partindo da ideia de que é necessário saber que tipo de pessoa que eu sou. Você tem que saber que tipo de pessoa você é para você saber como você pode servir melhor. Isso no trabalho, isso num ministério particular que você desenvolve na sua vida, isso para alguma missão de vida que você tenha, para algum projeto que você queira realizar. Que tipo de pessoa você é? Você é uma pessoa que trabalha em grupo? Você é uma pessoa que trabalha sozinha? Você é voltado para relacionamento? Você é voltado para metas, para objetivos? Você é uma pessoa que segue? Você é uma pessoa que lidera? Enfim, é importante você saber qual é o seu estilo, é importante você levar em consideração as suas experiências de vida, o que você já viveu na sua vida, é importante você levar em consideração a paixão que você tem no coração, o que que atrai o seu pensamento, o seu sentimento, o que mexe realmente com você, quais são os temas, quais são as causas que mexem com você. Tudo isso vai mostrando que tipo de pessoa você é, em que área você pode melhor servir, que área você pode melhor desempenhar algo que seja de fato efetivo e te tornar realizado. O apóstolo Paulo na Bíblia foi assim, ele era uma pessoa que vendia tendas, ele era um pregador, ele tinha facilidade para falar porque ele era um vendedor, ele era uma pessoa que tinha uma experiência marcante de vida e tinha o dom do ensino, por isso ele se tornou o que ele se tornou. O importante é você definir de fato quem você é, quais são os seus recursos naturais, para você encontrar o seu caminho, servir realmente profissionalmente as pessoas, ter o resultado daquilo que você faz, mas acima de tudo também ser realizado como ser humano. Eu espero que você encontre isso com a ajuda de Deus e com o auxílio de pessoas capacitadas para isso também, tá bom? Um grande abraço para todos e até mais. Obrigada, pastor Marcelo, agora sim a gente está chegando ao fim aqui do Conexão, queria compartilhar um verso que eu gosto bastante aqui em Eclesiastes capítulo 11, versículo 10, diz assim, não deixe que nada o preocupe ou faça sofrer, pois a mocidade dura pouco. Então não precisa de momento de desespero, de arrancar os cabelos, ai minha vida está ruim porque eu não encontro emprego, ninguém gosta de mim, eu só recebo um não e agora o que eu faço e pelo amor de Deus, ninguém me ama, ninguém me quer, né? Calma gente, a síndrome do coitadismo aí não precisa morder você ou não precisa invadir o teu coração, tá bom? Conexão está aqui para te ajudar e o Sidney também, qualquer coisa você pode entrar em contato com ele nas redes sociais ou no site que está aparecendo aqui na sua tela. Sidney. Eu queria só lembrar o Marcelo, ele fez uma citação de Paulo e eu acho que é muito a propósito, Paulo estudou para ser sacerdote e no final ele estava fazendo tendas para se manter e a gente vê o tamanho da obra dele. Então não precisa ficar muito preocupado com uma conexão direta entre o que você formou, desde que você lembre que isso serve para você trabalhar mesmo, né? Exatamente. Bom, a galera quer mandar mais um abraço aí? Eu quero mandar um abraço aqui para a Daniela de Loyola Ferreira. Ela diz o seguinte, é preciso pensar realmente qual a faculdade que vai fazer para que quando terminar o curso não tenha a sensação de que fez o curso errado. Manda um abraço para a minha família do Piauí, esse programa é 10. Então um abraço aí para a galera do Piauí, já fui lá no Piauí, em Teresina, é uma cidade quente, uma cidade muito legal, tem uma bebida gostosa chamada cajuína. Cajuína. Cajuína, você tomou lá quando a gente foi em Fortaleza. Eu tomei, mas eu acho que o dia que eu tomei, Chapulí, estava quente. Porque não estava gelada, tem que estar geladinha. Aí eu não tive um amor assim pela cajuína. Um abraço para a galera do Piauí e um abraço também muito especial aqui para a Daniela e toda a sua família que estão conectados aqui no Conexão. Muito bem, quer mandar um abraço mais para alguém aí? Um abraço para todo mundo que está sempre ouvindo a Conexão, um caminho legal, mas um abraço para você, Bih. Obrigado. Para você também, Chapulí. Vocês são muito legais. Obrigado por me convidar sempre aqui e a gente deve vir em breve mais vezes aqui. Você é sempre bem-vindo. Eu quero aproveitar e reforçar o seu abraço que é para a família lá da Barra do Bugris. Barra do Bugris, a família Petrone. Família Petrone. Família Petrone. Um grande abraço para a família Petrone lá da Barra do Bugris, no Mato Grosso. A gente espera com certeza um dia aí visitar vocês e fazer parte aí da família de vocês um pouquinho também. Exatamente. Sidney, obrigada mais uma vez pela parceria, pelo teu carinho aqui com a Novo Tempo, com o Conexão. Valeu, Chapa. Valeu, Bia. Até o próximo programa e a você aí de casa pelo carinho, pela sua participação. Você sempre faz acontecer aqui o Conexão, interage com a gente nas redes sociais, manda o seu pitaco, manda as suas dúvidas, faz as suas críticas, faz as suas reclamações, faz os seus elogios que, aliás, a gente sente aqui de longe o carinho de vocês aí, de qualquer parte do Brasil e também do mundo, né? Você sempre segue a gente também ou assiste a gente através do site novotempo.com.br.tv. Dá para você assistir ao vivo ou através do aplicativo no seu celular. É a Novo Tempo conectada aí 100% aí com a sua vida, tá bom? A gente volta na próxima semana. Próxima semana. Eu ia falar amanhã, não tem nada a ver, né? É só segunda e quarta conexão. Mas a gente tem reprise sempre às quintas-feiras, à meia-noite e 30 e também meio-dia nas terças-feiras, tá bom? Valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri